Não tive coragem Eu não conseguia parar de chorar Vem, vem, sem querer, certo alguém Aos pés desse altar A outro alguém disse sim E foi o fim de tudo pra mim Os sinos tocavam lá na catedral Pra mim anunciavam o amor no final Não tive coragem Baixei meu olhar Passei bem depressa Pela catedral Ninguém percebia O meu pranto a rolar Eu não conseguia Parar de chorar Lembrei, sem querer, certo alguém Aos pés desse altar A outro alguém disse sim E foi o fim de tudo pra mim Os sinos tocavam lá na catedral Pra mim anunciavam o amor no final E foi o fim de tudo pra mim 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 E foi o fim de tudo pra mim